Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV E nosso time tá completo, Vladimir Alves e seus gostiços, boa tarde Vlad Tiago Rocha tá sabendo de tudo, muita coisa hoje, boa tarde querido Bafões de Felipe Campos, tá? Valeu, então olha aqui, vamos girar e nós voltamos já já Não esqueça que a Tarde é sempre Sua E tem detalhes sobre isso da MC Mirella, porque a Mirella tinha um noivado Ela vivia um relacionamento com o Dinho Alves, um relacionamento de 4 anos Sim E em julho, no mês de junho, no mês de junho, a Mirella fez uma postagem Falando que tava terminando esse noivado de 4 anos Naquela época ali o argumento foi uma coisa que não desceu muito no público Porque ela falou, ele passa o dia inteiro jogando um jogo que se chama Como é que era o nome do jogo? É um jogo de videogame Que ela falou, ele passa o dia inteiro jogando Free Fire E não me dá atenção, e nós que somos mulheres precisamos de atenção E fui dar o troco nele, como ele fica o dia inteiro jogando Free Fire e não me dá atenção Eu passei um dia, 24 horas, sem dar atenção pra ele E aí ele pegou todas as coisas e saiu de casa Mas ó, era... Esse foi na época... Mas já pra ficar liberada pro Big Brother, já era jogada Pro Big Brother? Tá pro Big Brother pra fazer, né? Tá tudo bem, né? E aí ficou assim, terminou noivado de 4 anos, como é que isso termina e tal E ela entra na fazenda E aí vem aquela surpresa, gente Porque quando ela entra na fazenda e a Raíssa aparece no jogo A primeira coisa que a Mirella fez Foi levantar a mão e falar Meu Deus, a amante do meu ex tá aqui Exatamente Aí entra uma coisa de traição, né? Entra, meu Deus, será que ela sabe e tal? E isso foi pra dentro do jogo, né? Porque teve um certo dia que a Mirella e a Raíssa tiveram que sentar Pra conversar sobre essa situação E a Mirella falou, olha, eu peguei o celular dele Tava cheio de mensagem de vocês Eu sei, eu li, eu vi que vocês ficaram E aí a Raíssa disse, né? Olha, eu não sabia que ele vivia esse relacionamento com você Te peço desculpas, tô muito envergonhada Mas não me sinto culpada porque eu não sabia Que vocês estavam juntos E enquanto essa conversa tava rolando solta no jogo Aqui fora o Dinho tava falando Olha, não foi traição porque foi num momento de briga Que eu não estava com a Mirella Mas o fato, gente, é Que a Mirella saiu do jogo O Dinho já tinha dado entrevistas falando Eu acredito que a gente vai ter uma reconciliação Ela gosta de mim, eu gosto dela Quando ela sair nós iremos conversar E não deu outra, gente A Mirella saiu, eles já conversaram A Mirella não tá escondendo Tá rolando postagem, Sônia E os dois tão juntos Já não tão escondendo nas redes sociais Então pedido de casamento já foi feito Ainda não, por quê? Porque eu tenho uma fonte Que essa fonte falou Eu vou te contar porque eu sei que você não vai guardar segredo Mas era pra ser Era pra ser surpresa Eu falei, quem tinha que guardar segredo era você Ela nem sabe Gente, era pra ser surpresa E essa fonte é uma das empresas que estão sendo vistas aí pelo Dinho E acabou com o casamento Acabou com a surpresa Ah, mas sabe o que eu pensei, gente? Eu fiquei pensando Essa eu vou furar Porque não foi a galera da Mirella Que mandou carro de som lá pra escangalhar o jogo? Foi, foi Eu também Era pra escangalhar se fingir Eu descobri dois casais Que superaram dificuldades dentro do casamento Essas famosas crises, né? Que a gente atravessa aí depois de anos de convivência E que estão tão felizes que superaram isso Que querem renovar os votos Celebrar aí uma espécie de um segundo casamento Pra reafirmar essa união O primeiro casal Eu acho que a gente aqui vai ficar bem, bem, bem É alegre de saber Principalmente o Thiago Que foi madrinho Foi padrinho, né? Padrinho? Padrinho, padrinho Que eu tô falando da Nicole Bolsa e do Marcelo O que que você vai falar mesmo? Eles passaram há um tempinho uma crise, né? Casaram em 2018 No final de 2019 Teve muita especulação Vão terminar, não vão A própria Nicole Fez um comunicado falando Tô dando um tempo do meu casamento E aí foi bem rapidinho Que na véspera do Réveillon Ela voltou, né? Deu uma entrevista Falou Na verdade eu precisei dar um tempo dele Porque eu só sei pensar sozinha Precisei ficar sozinha pra pensar Resolvemos os conflitos E a coisa andou Tudo certo Foi uma crise E eu já descobri também Que a produção da Nicole A assessoria Já tá ligando Já tá movimentando Porque eles vão celebrar Vão renovar os votos Agora pro início do ano que vem Olha, que lucido E a mesma coisa Querem um cenário paradisíaco De frente pra praia Vão chamar os padrinhos, madrinhas Todo mundo de novo Ele não deu nem o primeiro presente Aquele festão Mas eles querem É celebrar mesmo Que tão juntos mesmo Pro que der e vier Passaram esse periodozinho turbulento E querem renovar os votos mesmo Pra selar essa união Eu acho bem bacana isso, né? Porque é uma celebração pro bem, né? Pra... Positiva Eu não acho E uma outra vez Algo que eu descobri, gente Eu não acho Eu não acho, eu não acho, não Eu não acho Porque, olha Vamos ser chatos Sinceramente chatos Agora você tem que dar o presente de novo Quem foi? Eu não sei se tem que dar o presente de novo agora Pra renovar os votos Tiago já separa um dinheirinho aí Mas olha Você sinceramente Francamente chata Porque Sabe uma coisa que tá acontecendo? É legal Festa é uma coisa positiva Celebrar sempre é bom Mas acho assim Tá demais Então pode tirar o encanto Eu tenho visto festinhas de mês-versário dos bebês Que, gente, aquilo é festinha de um ano De dois anos É isso, Sônia Brão Vai fazer o quê? A criança nem sabe o que tá acontecendo E o pessoal gastando 200 mil, 300 mil pra festa Todo mês Todo mês Então é legal a expectativa de chegar um aninho de vida Você quer preparar aquela tremenda festa Você tem aquela empolgação e aquele encanto Pelo menos eu encaro assim É legal Meu filho também Ele tinha um mês-versário Mas era sempre um bolinho Uma coisinha assim Muito, muito doméstica Só ali pra família Só pra marcar aquela datinha mesmo Agora não A gente vê todo mês Não é festa como se fosse de aniversário mesmo Suntuosas até Gente, perde o encanto Aí você casa há dois anos Ou menos de dois anos Você vai renovar a vó? É piada, né? É porque é uma Não, sem querer ser indelicada Nem com a Nicole Nem com o Bim Que a gente gosta muito do casal Tô falando pra todos Por quê? Porque realmente tira o encanto O que é demais Enjoo O que é demais Perde o sentido Gente, vai renovar votos As pessoas renovam votos A partir dos dez anos de casamento Ah, é regra Posso mudar Pode Mas dá pra entender Que não vai ser muito legal Assim Que daqui a pouco Pra quê, né? Não pede A gente, nós hoje Dormiram descoberto também Pelo amor de Deus Não pode fazer tanta festa próxima Eu subi festa de sete anos Tô esperando a próxima É legal Entendeu? Sônia Abrão Sete anos Fizeram bolinho Fizeram brigadeiro E cantaram parabéns E as crianças foram ligadas Isso, agora ele tá esperando a próxima Já vou fazer 46 Pra quem? Tô esperando A última foi com sete anos Quando você tiver a próxima Vai ser uma grande surpresa Faz quantos anos? Olha Olha Você tá coberta de razão Também acho Eu acho que tem que acabar Isso é uma bobagem, gente E o rio não que é verdade Fica parecendo que quer biscoito Me desculpe pelos seus afilhados Mas fica É verdade Não tem necessidade Vocês não torcem pelo amor das pessoas Vocês têm coração Amor Amor Você é do meu descoberta Eu que tô com coração peludo Amor você tem Ponto final Agora você não precisa ficar fazendo todo mês Que nem a criança Aí a criança vai achar que tudo é festa na vida Todo mês tem festinha Perde o significado Perde o significado Tem mais um casal que foi casal O que que virou? O Santo Antônio Virou uma guerra Você viu que o casamento virou uma guerra Santo Antônio Você direto do Rio de Janeiro Santo Antônio Pode falar o próximo casamento É renovar a bota também? Temos mais um casal sim, gente E agora é da música Falando do Ferrugem E da esposa Thaís Vasconcelos O Ferrugem e a Thaís também Já passaram aí por vários momentos Na imprensa de turbulência A gente sabe que tem um problema real Ali nessa família Que talvez nessa renovação dos votos Realmente a família não vai estar completa Porque isso é uma coisa até pública ali Eles falam sobre isso sem cerimônia nenhum Que a Thaís não se relaciona Com a família do Ferrugem Sim Eles não se falam mesmo E o Ferrugem até diz Isso não é hoje em pensilho nenhum E nem eu tenho que me sacrificar Ou abrir mão Eu convivo ali com os dois lados Mesmo eles não se falando Mas passaram por algumas crises também Muita coisa foi falada E agora eles decidiram também Estão ligando para algumas empresas Produção, assessoria Porque vão também para o início do ano que vem Fazer uma celebração de renovação de votos Também o Ferrugem e a Thaís Mas olha O Ferrugem e a Thaís Eles estavam nesse domingo No programa da Eliana No quadro Minha Mulher é que manda E assim Parecia que eles estavam super bem Eles formam um casal legal E eu nem podia ter essa imagem do Ferrugem Por tudo que a gente já viu Ele aprontar no palco Parece que em casa Ele é uma coisinha mais doce Mais fofa Que a gente não podia imaginar Mas é Agora Eles estão casados há um tempão Eles têm três filhos Na verdade Eles têm uma história Passaram por crise Eles têm uma motivação muito importante Para fazer essa renovação de votos Para eles realmente Está sendo um novo compromisso Está sendo um recomeçar Após ter superado Gerar Superamos os problemas Zeramos tudo E vamos começar novamente Porque a gente acha Que vale a pena Então é muito legal No caso dele eu acho legal Ah, então ele pode casar E a Nicole não pode casar É isso Não distorce Ah, você distorce Ah, você distorce Não ouça só aquilo que você quer ouvir O que a Sônia explicou São casos extremamente distintos E que eu também concordo Eu sou da época que existe O que eu estou falando? Bodas de prata Susto E bodas de ouro É isso E não existe É isso Quando você casou É de diamante Bodas de prata Eu já casou Acabou 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 um segundo E nem por isso Eu fico renovando votos Mas assim Bodas de prata E bodas de ouro É tradição Não existe Porque quando você fizer Bodas de prata Você não precisa mais Você já renovou tanto voto Que você vai fazer bodas de prata Para quê? É, a gente está tentando Preservar Porque tudo isso é ritual E ritual marca etapas Importantes da nossa existência Começos, fechamentos de ciclo Isso é uma coisa Que dá um equilíbrio Muita gente está querendo Liberar o corpo Mas assim E é isso que realmente Dá um significado A nossa vida Então se você começa A abacalhar tudo As coisas vão ficar Muito confusas Eu acho Mas isso tem significado Às vezes até atrapalha Cadê a nota Que eu estou para receber aqui Eu acho que a gente está vivendo Um mundo tão difícil Que cada dia Ele vale como se fosse um ano O momento é tão difícil Que cada dia A gente vale um ano Por exemplo Esse negócio do mês-versário Eu também Tem coisas que eu olho Que eu faço assim Que bobeira Coisa boba Que nem a Sônia falou Se for uma coisa intimista Ok Ok Você quer dar uma nota Da Drica É isso, Lobianco? Ah, sim A Dira Paz Ela enviou Uma nota Para a gente Sobre aquele embrólio todo Do apartamento Dela lá Do vazamento Da piscina Aquele problema Com os vizinhos Olha, Sônia Parece que foi tudo resolvido Já Independente dos processos Que estão correndo A Dira Deu uma agilizada Terminou Inclusive já tem familiares Da Dira Já morando agora Nessa cobertura lá Eu vou ler aqui A notinha que ela encaminhou Depois me ensina Como fazer uma reforma Rápida dessa Pode ler Pode ler a nota Leia a nota A nota diz o seguinte Que em relação Aquele processo Que a construtora Estava cobrando 136 mil dela Esse processo Está ajuizado Pela empresa construtora E encontra-se Aguardando o pronunciamento Da empresa Para o segmento normal Da decisão judicial Então ela diz Que isso ainda Não tem uma decisão Já a apresentação Da defesa Colocou todos os argumentos Pertinentes ao caso Azul nos autos A obra feita Pela empresa Construtora A Dira Diz que realmente Tá aí né Travou nossa ligação Mas daqui a pouquinho A gente retoma Mas o bom é que As coisas estão se resolvendo Lá da Dira Paz E de todos os condôminos Bom Voltando aqui Que história é essa? Faz plástico E perde o emprego Pois é Vamos explicar Mas antes Boa tarde grupo Boa tarde Me segue lá Arroba Vladimir Alves No Instagram Você está melhor? Esse é o corpo Da menina Esse é a menina Depois da plástica Antes Sônia Abrão E ela foi fazer plástica? Foi fazer plástica Ah não acredito Foi fazer plástica Como é que é isso? Arroba Vladimir Alves No Instagram Obochicho.com.br O que acontece? Ela foi fazer Essa lipo Que é a lipo De alta definição A LED LED Tem a Gretin 6 De 3D Tem aquela da cânula Normal A lipoaspiração normal Só que essa Além de tirar a gordura De toda a região Ela também Tira a gordura Da área superficial Do músculo Então ela deixa Definida a barriga Fica os gominhos Tanquinhos Mas é cânula Do mesmo jeito? Do mesmo jeito Só que ela vai Mais específica Ali no caso E aí Ela fez esse procedimento E aí Tinha um emprego Marcado Um trabalho Marcado Um job Falaram Olha Você está muito debilitada Não queremos Vamos chamar Outra garota E aí Ela não pôde Fazer esse trabalho Estão falando Inclusive Que essa menina Pode entrar No Big Brother Brasil 2021 Nossa Estamos falando de quem? A igreja Saura Não É a Giovana Chaves A Priscila De cúmplices De um resgate Nossa Ela está diferente Ela com 18 anos Sônia Abrão Foi fazer essa lipo Fez preenchimento labial Nossa Mas tem certeza Que essa menina Está bem de saúde Então Felipe Está todo mundo preocupado Inclusive até pensando Será que ela está bem Emocionalmente Com tão pouca idade Para entrar no Big Brother Brasil? É Acho que nunca teve Ninguém tão jovem Tão jovem assim No Big Brother Olha Eu vou contar uma coisa Aqui rapidinho Eu tive um amigo Que ele ficou tão neurótico Com essa história De Big Brother Sônia Ele enlouqueceu Sabe o que ele fez? Ele saiu correndo Na Avenida Paulista E de volta Que ele estava fazendo A prova do líder Ave Maria E culpa do Boninho Culpa do Boninho Que culpa ele tem Desse tipo de coisa Imagina Olha Agora Olha só esse recado Da Alessandra Escatena Direto do Pátio da Rede TV Mostrando em detalhes O HB20 Que sai todo final de semana No programa Encrenque Que o público ama Vamos ver agora E se você já é assinante Do Rede TV Plus Você já sabe Que esse HB20 Sense 1.0 Pode sair pra você Por menos de 75 centavos Por dia Incrível, não é? Então agora eu vou mostrar O que esse carro tem pra te oferecer Começando pelo design externo Que foi pensado pra impactar Ele tem rodas Laro 14 E faróis com máscaras pretas Sem contar com os ângulos Que são super modernos Por dentro Ele continua surpreendendo Com o exclusivo sistema Que utiliza a câmera do para-brisa Ele identifica carros e pedestres Ou seja Mais proteção e segurança Nos seus trajetos Eu vou contar um segredinho Eu tenho um desse E ele é nota 10 Então assine agora mesmo Rede TV Plus Tem bafão sobre a filha do Belo? Pois é A filha do Belo é a Isadora Que recentemente Teve envolvida Em toda essa questão criminosa Que foi Ela estava Está envolvida Num esquema De uma quadrilha Cartão De cartão Que eles Golpe de cartão Que eles entravam em contato Coletavam Informações sobre a pessoa Enfim E acabavam Pegando os dados Bancários E dados Da pessoa Principalmente Nessa parte financeira E acabavam Fazendo todas as barbaridades Que nós sabemos Que foi feita A Isadora Foi a Isadora Alckmin Foi detida no Rio de Janeiro Está presa no Rio de Janeiro E os dois Abiascorpos emitidos Foram negados Meu Deus Então assim Os dois pedidos Os dois pedidos de abiascorpos Continua presa Continua presa Os dois foram negados Ou seja Não sei se tem condições Ou se há possibilidade De entrar com outro pedido De abiascorpos Mas por enquanto Os dois pedidos foram negados O que quer dizer Que a situação dela Infelizmente Para o Belo Está bastante complicada Mesmo Se tinha mais um Está sabendo Da rapaz Se você quiser ir Mais bonita Mais bonita Não De segunda a sexta-feira Não vai poder entrar Fecharam a praia A praia só dela Esse reality vai acontecer Como se fosse um hotel E as coisas Temporada de verão Quando você fecha a praia Você paga o aluguel Para quem? Você paga o aluguel Para a prefeitura Para a prefeitura E você não deixa E eles A prefeitura Inclusive de Iriabela Estima que menos de um milhão De reais Não vai ficar por ali Além de Iriabela Ficar famosa Em mais de 120 países Porque isso vai ser distribuído No mundo todo 200 pessoas envolvidas Sônia Meu Deus do céu Bom que é trabalho Para todo mundo Dinheiro entrando Vamos lá Tem que fazer um sacrifício Vai ficar muito Perda a vida Olha aqui Vlad tem Tem o flagra De uma famosa Vamos ver se é Ou não aglomeração Está certo Vamos lá Vlad Sônia Abrão Tem uma famosa Que lançou uma bíblia Não, não é bíblia não É bíblia ou não é bíblia? Está aqui para você Deixa eu ver Que é super fã Olha Está desinfetado já Está? Olha O livro da Joelma Parece uma bíblia Olha o tamanho Gente, nem a vida do Papa Tem tudo isso É que ela reproduziu aqui O evangelho Primeiro e segundo Aí tem a história Do livro da Joelma Mas sabe o que tem? Um vídeo Da Joelma Em um shopping No Pará E o pessoal está querendo saber Se teve ou não teve aglomeração Amanhã é levitável Que tem Olha lá Aglomerou ou não aglomerou? Nossa Você viu que ela estava de máscara Depois ela tirou Esse vídeo já está sendo Fazia as fotos Pois é Gente, tem uma Joelma ali Olha Você viu? Tem uma Joelma ali de lá Olha só Olha lá a Joelma de lá Gente, mas o que ela está fazendo Nesse shopping aí Então, Sônia O pessoal foi atrás Deve ser publicidade Deve ser publicidade Nessa foto Exercício 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 Tem bastante Photoshop na foto Teve aglomeração ou não teve aglomeração? Claro que teve Teve, claro que teve Mas está tendo lá no Maradona No velório do Maradona Gente, um milhão de pessoas Nesse velório É uma loucura Porque a gente olha e fala assim Possivelmente a gente encontra a Joelma Num dia, no outro Pelo menos uma vez por ano Talvez a gente encontre Mas muitas vezes essas pessoas Só tem aquele momento E aí, filho Quando você está Não tem quem segure Não tem quem segure Porque a emoção fala mais alto É, abre a porteira É, abre a porteira É, abre a porteira É isso mesmo O velório de Maradona Foi esticado até as sete da noite Horário de Brasília Mas o corpo vai ser mesmo Sepultado ainda hoje No final da cerimônia Vai ser no Jardim Bela Vista Na província de Buenos Aires Mesmo É o adeus ao grande ídolo do futebol Bom, vamos lá Vamos para os tweets Adriana Moraes Para o bem da Jojo Seria melhor ali de sair Mas eu particularmente Quero muito que o Mariano saia Para ver a Jacque chorando E se virando sem ele lá Mas com todo mundo Eu também quero isso Eu falo isso aqui também, né? O que mais? A Nádia Cristina Eu fiz 21 anos de casado E nunca fiz renovação de votos Espero renovar em bodas de prato E bodas de ouro Concordo com o Felipe Ai, fora a Lídia Amos vocês todos É das nossas, Nádia Ai, fora a Lídia Olha só O Jonathan Gentil Sônia Abrão Alegra as minhas Tardes Coraçãozinho Hashtag a tarde é sua Todos, né? Vamos ver se tem mais algum Tem, diretor? Acabou? Tem mais um sim Flávia Monteiro Gosta do programa Assim Animado Todos se divertindo E dando opinião É muito legal Obrigada Flávia Estamos indo embora A gente aproveita e agradece o carinho A companhia Até amanhã às 3 e 15 da tarde Ou 3 e 14 Ou 3 e 13 Por aí Beijo, tchau 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 Tchau